Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje com uma participação especial aqui do maridão. Obrigado. E viemos falar de um assunto muito importante e que eu sei que você que está aí do outro lado é super interessado. Se você está vindo para a Itália ou se já está aqui e precisa alugar uma casa, fique grudadinho aqui até o final que vamos dar super dicas e dizer para vocês aquilo que as outras pessoas não contam a respeito de alugar casa aqui na Itália, tá bom? Então fica grudadinho aí, já deixa o seu super like e se inscreva aqui para não perder nenhum vídeo e bora lá, vamos às super dicas para alugar casa. Então, vou fazer uma introdução aqui super rápida do motivo da gente estar alugando casa. Atualmente a gente mora de aluguel nessa casa que estamos agora e estamos nos mudando devido ao trabalho, motivo de trabalho do meu marido, estamos nos mudando para uma outra região, tá bom? E aí, então, a gente vai precisar de uma casa lá onde ele está trabalhando agora, que é na Emília Romanha. Então, vamos sair de Abruzzo para a Emília Romanha e vamos explicar para vocês também quais os trâmites que foram necessários para alugar essa casa que já conseguimos, né amor? Graças a Deus, com muita luta. Nós conseguimos e vamos mostrar para vocês aqui quais as documentações que eles pediram para a gente poder estar conseguindo alugar essa casa, tá bom? Oi pessoal, é o seguinte, a casa é sendo eu italiano, tá difícil, não é porque muita gente fala porque você é brasileiro, porque você é alemão, você é... Não, é difícil até para mim mesmo que sou italiano. A documentação que foi me pedida foi muita documentação e hoje as pessoas não confiam, não confiam em ninguém, não confiam. Então, o primeiro passo que eu fiz foi o seguinte, primeiro, fui procurar pela internet e depois pela agência, só que é o seguinte, a maioria das ligações que eu fiz, a maioria, todo mundo me falou, você tem um contrato a tempo indeterminado? Então, o contrato a tempo indeterminado significa que você tem um contrato fixo para a empresa, ok? Então, tendo um contrato fixo, você pode fazer tudo aqui na Itália, então pode alugar a casa, pode ter um financiamento, pode comprar a casa, carro, pode fazer o que você quiser. Eu, sendo que é pouco tempo que estou na empresa, então eu não tenho um contrato a tempo indeterminado. Para chegar a ter um contrato a tempo indeterminado vai precisar para mim mais um ano de trabalho. Então, eu fui pesquisando pela internet, achei, graças a Deus por isso, uma agência imobiliária que, mesmo eu não tendo um contrato a tempo indeterminado, me indicou, cioè, me mostrou essas duas casas. A primeira casa que nós olhamos foi uma casa com um quarto só, e nós, sendo os três, ficávamos já pequenininhas. E outra, a propriedade... Mas era imobiliada, né? Era tudo imobiliada. Só que é o seguinte, a casa tendo um quarto só, para mim não servia, e não aceitava criança, mas por quê? Porque tinha um senhor de baixo, um vizinho, que reclamava do barulho. Como esse dois casais que brigam, não faz barulho, mas tá bom. É como no Brasil, quando não aceitam cachorro, só que aqui no caso foi porque tinha criança. Foi criado, é. E aí, escolhemos essa outra casa. A documentação que foi pedida foi, primeiro, contrato, que é o que eu tenho agora, que é um contrato a tempo determinado, documentação minha, documentação da Carol, e documentação da Isabela. Por que isso? Porque quando você faz um contrato de aluguel, no contrato vem especificado as pessoas que moram em aquela casa. Porque tem muita gente que está fazendo o seguinte, aluga a casa e põe alugar outras pessoas. Pra terceiro. Pra terceiro. E aí, pra ganhar em cima. E aí fica complicado alugar a casa também por isso, porque, como sempre, tem o jeito pra fazer tudo. Sim, aí é uma exigência a mais, né? De comprovar quais as pessoas que estarão morando naquela casa. Depois disso, me pediram, antes sempre de fazer o contrato, a fidução bancária. Cos'é a fidução bancária? A fidução bancária é uma garantia do banco, que praticamente funciona assim. Você dá um ano antecipado de aluguel, vão te pedir um garante, no meu caso, o meu garante era a minha irmã. Seria o nosso fiador do Brasil. Que seria o fiador, exatamente. E depois, pedindo o fiador, digamos, ter uma avaliação da parte do banco, como se estivesse fazendo um financiamento. Então, avalia que tem condições pra pagar, em caso de mancar falta de pagamento. Falta de pagamento, aí você tem que ter toda uma comprovação, como realmente você estivesse comprando uma casa. Eu acho que é até mais fácil comprar uma casa, sinceramente. Ah, desde esse jeito, sim. Então, você tem que ter uma garantia. Depois disso, A e outro, o banco não faz nada a perder. Aí, o que acontece? Todo ano, o banco vai me cobrar um valor CIS de 4,25 por cento, mais ou menos, do valor do montagem do ano do aluguel. Um exemplo, se for 500 euro, então são 6 mil euro em um ano, em um ano, você pede o banco 250 euro de taxa anual para fazer esse documento. Então, tem que entrar na conta também esse valor anual, que você pode dividir por mês e mais ou menos saber quanto você vai pagar mensalmente. Exatamente. O contrato, como funciona? A proprietária da casa pode pedir três meses de calção, e ulterior garantia. Um exemplo, pode pedir três calção, mais três, que eu tive que pagar também, seis meses de calção. E aí, vai depender muito da negociação com o proprietário, nem a agência, mas o proprietário, o que ele vai te pedir de garantia. Além da fiducia bancária, que é uma coisa de praxe, ele pode te pedir outras garantias também. Bom, gente, o que ninguém conta a respeito de alugar casa aqui na Itália, é que tem épocas que são mais difíceis de achar casa. E também tem a questão de que as coisas meio que paralisam nesse período, que é o período de férias. Junho, julho e agosto, gente, aqui na Itália, eu acho que em vários países da Europa, paralisam por causa das férias. Então, a gente teve a má sorte de precisar de documentação bancária nesse período, e aí foi toda uma enrolação porque os funcionários entravam de férias e ninguém resolvia o problema do outro funcionário, enfim. Então, as dicas são, primeiramente, se você vai procurar pelos sites, que são as melhores fontes, né, pra se pesquisar a casa aqui na Itália, primeiramente, verificar as fontes, tá bom? Mesmo que você for ou na agência imobiliária ou pela pessoa, o proprietário mesmo, é você verificar sempre se é verídico e se... Porque existem vários golpistas nesse setor, mesmo que sejam pessoas de agência, você tem que sempre verificar se é verídico ou não, se aquela pessoa é uma pessoa correta, antes mesmo de passar valor, se eles estão te pedindo coisas que às vezes é muito fora da caixinha, você tem sempre que verificar, tá bom? Não ir pagando qualquer valor pra qualquer pessoa, sem antes verificar a casa, porque eles postam fotos, tudo bonitinho, mas às vezes a casa nem existe, então fiquem atentos aos golpes nos sites pela internet. Ah, é outra coisa, tem que sempre quando você entra em um site, já aconteceu comigo, um exemplo, tem muitos sites bons que são verídicos mesmo, tipo mobiliário.it, que sites que colocam sempre o filtro mais recente, porque, porque as agências não tiram os anúncios, talvez troam casas que já foram alugadas há meses, 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 por que faz isso? Faz isso por quê? Porque assim, com a desculpa, que está o artigo pelo menos a pessoa liga, então tenta sempre de colocar o mais recente, o artigo mais recente, porque tem casa, como estavam falando, que infelizmente casa de, eu achei uma casa que gostava, era realmente perfeita, só que é um anúncio de 2018. Então a segunda dica seria essa, filtrar pelos anúncios mais recentes. Terceira dica seria não alugar casas em períodos tão movimentados, tão agitados como no verão, onde as pessoas tiram férias e às vezes viajam e tudo, às vezes vai ter uma casa um proprietário que você está interessado, mas aquele proprietário vai estar viajando ou não vai estar disponível naquele período. Então procure casas se possível antes do verão ou depois do verão. Então a quarta dica é procurar conversar diretamente com o proprietário. As agências, as agências imobiliárias, elas ajudam, mas elas também atrapalham muito, elas são às vezes até um primeiro empecilho, às vezes dependendo da pessoa que chega lá, por exemplo, se chegar uma brasileira lá, ah, eu quero alugar casas, às vezes nem vão olhar na minha cara, não vão dar nem a possibilidade. Às vezes se eu conversar diretamente com o proprietário explicando a minha situação, eu vou conseguir alugar a casa com mais facilidade e sem tanta burocracia ou desconfiança. Então procure conversar diretamente com o proprietário. E a quinta e última dica seria, né, se possível, ter uma comprovação boa bancária pra você conseguir passar uma confiança maior pro proprietário, né, através da calção também, quanto maior a calção que você dá, mais confiança esse proprietário vai ter em alugar a casa pra você. Então, se possível, comprovar, fazer uma calção maior do que até o prazo que ele pede, se for de três meses, às vezes se você dá seis, se você tiver essa disponibilidade, vai passar aí uma confiança, uma facilidade, vai facilitar bastante o seu processo de alugar a casa e o proprietário vai te alugar feliz da vida sem maiores complicações. Foi difícil, foi muito difícil, mas graças a Deus com fé, força e coragem que conseguimos. E agora vamos começar uma nova vida, nova casa, nova vida, porque vai surgir agora novas situações, porque vai surgir, é uma mudança. Estamos no centro-sul, vamos pro norte, sabemos que ali as condições são melhores de trabalho e tudo, oportunidades melhores, então estamos bastante confiantes nisso também e acompanhe tudinho aqui no canal, tá bom? a nossa mudança, ainda vamos mostrar pra vocês o dia da mudança, tudo direitinho, vai ter tudo pela casa nova vazia e depois também o turmo imobiliado e é isso, espero muito que vocês tenham gostado das nossas dicas, deixe aqui no comentário se você já alugou casa, deixe alguma dica aqui pra quem tá procurando alugar casa aqui na Itália e se você ainda não alugou, deixe aqui qual região você prefere morar, você gostaria de morar aqui na Itália, tá bom? e é isso, muito obrigada por terem ficado até aqui no vídeo, um big beijo e fiquem com Deus, tchau, tchau! tchau!